Bem-vindos a mais um Expresso Israel, eu sou a NT Prime, como todas as semanas estou aqui com ela, Daniela Kresch, jornalista, correspondente do IBI em Tel Aviv. Tudo bem com você, Dani? Tudo ótimo. Bom, hoje, como sempre, a gente divide o nosso programa em três blocos. No primeiro, a gente vai seguir falando das manifestações, mas não só as de rua, né? No sábado, dia 28, promessa de manifestação ainda maior, mas de manifestações institucionais. Então, de grupos se reunindo, se juntando para se manifestar contra essa proposta de reforma judicial de Benjamin Netanyahu. E depois a gente tem dois blocos para falar sobre propostas nada amistosas do novo governo para Israel. Dani, começando, então, que grupos são esses? Teve economista, teve até o exército, soldados, né? Não o exército institucionalmente, mas soldados de elite se manifestando. E queria até trazer um dado, né? Que saiu aquela pesquisa tradicional do Israel Democracy Institute, mostrando que a instituição mais respeita da Israel segue sendo o exército. Então, um peso muito grande, né? Nessa manifestação de soldados de elite. É, não, a verdade é que nesse programa hoje vai ser realmente tudo sobre o que esse novo governo, que está no poder há apenas um mês, está propagando, tentando fazer, né? Os absurdos, né? Que a gente considera que estão sendo sugeridos, né? Alguns parecem que é meio curtindo de fumaça, outros parecem que é uma tentativa de tentar muita coisa para conseguir menos, né? Quer dizer, mas é uma rapidez, a impressão que se dá é aquele filme, tudo ao mesmo tempo agora, né? Acho que é aquele filme que está concorrendo ao Oscar, que é tudo, é muito junto, é muita coisa ao mesmo tempo, e eu acho que isso justamente faz parte da estratégia, né? De jogar muita coisa e aí algumas delas vão passar, talvez as que o governo realmente queira, e as outras vão cair e aí fica parecendo que o governo, que esse governo do Netanyahu, ultra nacionalista, ultra direitista, ultra ortodoxo, ela é moderada porque ele está negociando certas coisas. Então, eu acho que é uma tentativa de jogar muitas coisas ao vento e ver o que realmente vai acontecer, né? Então, o que a gente está começando a falar sobre essas manifestações, né? Que a gente já tem há duas semanas em Tel Aviv, na noite de sábado, assim que termina o shabat, e tem essas manifestações, a primeira foi 80 mil pessoas, a segunda já foi 100 mil ou mais, e essa semana vai ser de novo, vai ter de novo manifestações, e como você falou, quer dizer, as manifestações, elas estão aumentando. Elas estão aumentando não só em termos de número de pessoas na manifestação em si, mas sim por toda a sociedade civil, através de baixos assinados, de grupos inteiros se mostrando, né? Dizendo, saindo ao público, dizendo que são contra certas coisas, alguns grupos tentando falar com o Netanyahu para ver se ele entende, né? Então, agora essa semana foi a vez da parte econômica do país, porque até então as manifestações eram muito ah, democracia, democracia vai acabar, democracia vai acabar, e isso que parece que passou longe, assim, do Netanyahu, o que ele acha importante. Quando começou a chegar em manifestantes da economia, da parte econômica, economistas, o próprio presidente do Banco Central de Israel, haitequistas, depois eu vou falar da parte do exército, mas esses três grupos essa semana falaram a público na imprensa e lançaram a baixa dos assinados, né? O primeiro foi, que a gente pode falar, é o presidente do Banco Central, Amir Yaron, que é um cara que foi indicado pelo próprio Netanyahu, né? Que teve uma reunião com o Netanyahu falando que em Davos, não sei como fala Davos, Davos, aquela reunião econômica mundial, ele ouviu muita gente falando lá que, olha só, cuidado, porque se Israel realmente aprova essa reforma jurídica que transforma Israel quase numa ditadura, né? Quer dizer, a democracia fica cada vez mais fraca, no sentido que você não vai ter uma Suprema Corte independente e forte, né? Quer dizer, o governo vai poder passar por cima de qualquer decisão que ele não gostar da Suprema Corte, né? Se isso acontecer, o crédito de Israel junto a agências de crédito, né? Como Moody's, Standards and Poor's, Fitch, né? Que são essas agências de crédito, que hoje em dia a nota de Israel diante dessas empresas de crédito é alta, Israel pode ser rebaixado e isso vai influenciar em toda a economia, né? Vai influenciar em quanto Israel vai conseguir atrair investimentos estrangeiros, quanto Israel vai conseguir, enfim, pegar empréstimos de outros lugares também, empresas, grandes empresas, startups, etc. E aí isso parece que isso meio que incomodou o Netanyahu. A questão da democracia, menos importante, mas economia é uma coisa que o Netanyahu... É o preço da falta de democracia, o que pegou ele, né? É o que pegou ele, porque... Não é um valor simbólico, é um valor monetário mesmo. Essa coisa ideológica, democracia, isso é besteira, mimimi. Mas, se você está falando aqui de dinheiro, entendeu? Aí já entra em outra seara, porque, enfim, it's the economy stupid, né? Já se dizia. Se o governo dele tiver, já tem crise mundial, já tem recessão mundial, já está aumentando a população aqui, juros super altos, como no resto do mundo todo por causa da guerra, etc. E se Israel entra numa recessão maior também por causa de retirada de investimentos, se muita gente é demitida porque empresas retiram seus investimentos em Israel, grandes empresas fecham, talvez, sei lá, centros de desenvolvimento aqui em Israel, fecham seus, mandam embora. As filiais, as empresas. Além da crise que já teve no ano passado. Além da crise que já dá. Israel, que é conhecida como a Startup Nation, aquela coisa toda, para o Netanyahu isso aí já fica mais preocupante, porque aí realmente a popularidade dele pode cair muito, né? E ele gosta de ser amado, né? Tem um ditado, né, Dani, que fala muito bem sobre isso, que é when money talks, bullshit walks. Então, acho que isso define bem a situação. Então, começou com essa conversa com o presidente do Banco Central. No dia seguinte, mais de 250 economistas lançaram um abaixo-assinado, incluindo economistas que ganharam o Prêmio Nobel. A gente sabe que Israel tem alguns prêmios Nobel, teve um que ganhou o Prêmio Nobel, teve vários outros. Economistas famosíssimos. Você fala o nome, as pessoas aqui sabem quem são, que já foram ministros, já foram do Supremo, já foram... Entendeu? Então, economistas importantes que saíram falando não, isso pode acabar com a democracia israelense, com os pesos e sobrepesos, contrapesos da democracia, vai acabar com a economia israelense também. Não é uma coisa ao ar. Quer dizer, a democracia não é uma ideia, um valor assim, que não tem democracia, o resto continua igual na sociedade. Não, influencia em outras partes da sociedade. Então, esses 250 economistas fizeram um mau barulho, já tem cada vez mais economistas assinando o abaixo-assinado, cada vez mais. E isso realmente levou o Netanyahu um pouco a ir, peraí, o que está acontecendo aqui. E o terceiro que fez o Netanyahu talvez ficar também, querer responder a essas questões, foi um grupo de high-techistas que também fechou as ruas perto de Tel Aviv, falando que as empresas de high-tech vão fechar as filiais aqui, não vão dar mais investimento para novas startups, enfim, tudo que a gente está falando, mas aí na parte mais prática mesmo, de quem está trabalhando, não os economistas, não o cara do Banco Central, mas gente que está sentindo na pele realmente o que está começando a acontecer. E já tem empresas que estão tirando investimentos. Já teve algumas empresas que já falaram, a gente em Israel não investe mais. Não, até agora não grandes, mas já está começando a ter essa onda. E para terminar, teve aquela, como você falou, também um grupo de reservistas de uma unidade de elite, chamada Sayeret Matkal, uma universidade de... uma unidade de reconhecimento geral, que quer dizer, Sayeret Matkal, essa unidade, alguns soldados não na ativa, na reserva, mas, enfim, que vão sempre fazer trabalho reservista no Exército, eles também falaram que vão fazer uma caminhada de Tel Aviv para Jerusalém contra essas mudanças jurídicas. Então, por tudo isso, Netanyahu teve que vir a público e deu uma entrevista coletiva falando que é absurdo esse negócio de dizer que vai acabar com a democracia, é coisa da esquerda, que, na verdade, as mudanças jurídicas dele só vão reforçar a democracia e vão fazer Israel receber upgrade dessas empresas, dessas agências de crédito, não rebaixamento. Quer dizer, pelo menos a gente viu o Netanyahu falando que precisa ir ao público falar alguma coisa. Tudo bem que ele falou que não concorda com nada disso, entendeu? Mas dá para ver que ele está preocupado. E hoje de manhã, há algumas horas atrás, teve uma reunião dele com também economistas em algum lugar ou gente também da parte econômica do país, empresários, não economistas, empresários, e ele parece que falou que ele está disposto a ouvir, que o ministro da Economia lá agora, da Justiça, está disposto a falar, a negociar. Mas, assim, quer dizer, o que sai da boca dele, a gente não sabe. Até porque existe, parece, um cronograma que ele quer aprovar essas medidas de, enfim, arrebaixamento da Suprema Corte daqui a esse mês de fevereiro. Ele quer, em março, já está tudo aprovado. Quer dizer, ele quer fazer tudo a toque de caixa, tudo rápido, justamente para evitar que dá muito tempo para poder negociar essas coisas, entendeu? Quer dizer, então... E eu acho que é importante a gente falar, Dani, nesse momento, né? Óbvio, a gente está aqui no IBE, o Instituto Brasil e Israel, a gente acaba fazendo paralelos inevitavelmente, mas dá importância porque tem dois pontos que eu gostaria de falar, né? De fazer esse paralelo. O primeiro é que no Brasil a gente fala muito que o mercado financeiro, muitas vezes, quando, por exemplo, se fala de combate à fome e colocar muito dinheiro no combate à fome, o mercado reage muito mal. Mas, ao mesmo tempo, o mercado não reage tão mal quando a gente tem uma ameaça democrática expressa. E eu acho que esse é uma forma de você ver o quanto as instituições estão comprometidas com a democracia. Eu acho que isso é muito importante. Então, não é trivial que tenha esse tipo de ameaça, porque a democracia é um assunto muito sério. E, além disso, voltando ali no dia 8 de janeiro, quando teve a invasão do Congresso, do Planalto, do Supremo Tribunal Federal em Brasília, um grande ponto que levou à dimensão que tudo teve foi a anuência do exército, que é algo que está sendo investigado. Então, eu acho que o que me deixa esperançosa de não deixarem progredir essa ameaça à democracia em Israel é justamente a sociedade reagindo, fazendo esse papel de ser esse contrapeso. É óbvio. Com certeza. Com certeza. Apesar de que o exército... Mas é importante falar, né? É, apesar de que o exército aqui não tem esse mesmo caráter do exército brasileiro, não é um exército latino-americano. Aqui é um exército, digamos assim, não do povo, mas é um exército que realmente a maior parte dos israelenses vão pro exército. Então, você não tem só um pedacinho de gente que aprende uma coisa específica, que vai lá pro exército e aprende lá nas agulhas negras algumas coisas esquisitas, entendeu? Não, você tem gente de todos os tipos, né? Da sociedade israelense, quase todos, que fazem o exército e trazem pra lá também uma ideia de um exército mais diversificado, né? Quer dizer, não é um exército só de pessoas que, sei lá, vão procurar uma carreira militar. Aqui as pessoas fazem exército e voltam a ser civis, quer dizer, e você não tem esse caráter do exército como um... querendo ser um poder moderador ou achando que ele vai resolver os problemas da sociedade. O exército aqui, inclusive, saíram muitos generais que foram políticos e primeiro-ministro, como Itzhak Rabin, como Ehud Barak, de esquerda. De esquerda e pró-democracia e contrário. Aqui não se falou nunca em nada parecido com o golpe de Estado ou o golpe militar ou militares na política. Pelo contrário, agora, inclusive, a liderança do exército estão preocupados com as tentativas de alguns ministros, como o Smotred, né? O Petsalê Smotred, como o Itamar Ben-Vir, de tentar tomar para eles as rédeas de algumas coisas que antes eram da Seara, da Ministério da Defesa e do próprio exército. Quer dizer, não, não, a gente não vai se envolver em política. A gente não quer políticos se envolvendo com o exército, que o exército não é pró-políticos. O exército é pró-Israel, é pró-democracia. É uma instituição aparaturidária, né? É, é. Mais amplo da palavra. E aí, Dani, a gente vai falar de dois assuntos, né? Envolvendo também o governo Netanyahu. Um é, mais uma vez, Netanyahu teve que sair num desmentido de um ministro, né? Então, teve essa ameaça de que Israel vai acabar com programas de entretenimento nas periferias aos sábados, né? Porque seria shabat. E aí, entra de novo naquela história de uma sobreposição das necessidades da população, né? Uma população que tem menos oportunidades, menos acesso, contra a questão religiosa. E aí, na hora, deu ruim, Netanyahu teve que falar, não, 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 peraí, não é isso. Conta um pouco melhor pra gente essa história. Eu vou contar, mas tem duas coisas aí. E a primeira é que o Netanyahu acha que esse governo ia ser fácil, né? Que todo mundo lá, os ministros que ele, né? Bonecos dele, né? Marionetes dele, que os ministros iam ficar lá só cumprindo ordens dele, caladinhos. Não, um montão de ministros já estão botando os pés pelas mãos, falando um montão de besteiras que o Netanyahu tem que voltar atrás. Já não é a primeira vez que isso acontece em um mês de governo só. Então, dessa vez, foi o ministro da Cultura, Miki Zoro, um cara totalmente bibista, mas no sentido de... O que interessa é realmente o que interessa ao grupo dele dentro do Likud, né? Quer dizer, o povo está em último lugar, né? Na lista de importância. Então, ele teve um outro ministro da Cultura anterior, que era o ministro mais de esquerda, chamado Healy Trooper, no ano passado, que começou uma espécie de programa aos sábados, de sexta para sábado, né? No Shabbat, chamado Shabbat Israelite, sábado judaico, que deixando abertos museus, deixando abertos parques nacionais e até também algumas, sei lá, algumas teatros, algumas coisas, algumas apresentações na periferia, né? De Israel, em várias cidades, assim e tal, onde realmente você não tem transporte público, as pessoas não têm como ir se entreter no sábado e a gente sabe que a maior parte dos israelenses é secular. Ou religioso, mais light, a maior parte dos israelenses não anda de carro no Shabbat e é totalmente judeu religioso, ortodoxo, que fica o Shabbat inteiro na sinagoga. Você vê, quem vem aqui para Israel sabe disso. Você vai sábado nas ruas e os israelenses vão para o cinema, vão para o teatro, vão para o restaurante, normalmente como uma pessoa, com pessoas que são seculares ou judeus de uma forma um pouco mais moderada, quer dizer, não é judeus religiosos que ficam o tempo todo cumprindo todas as reis, as leis religiosas. Então, ele falou, esse Mickey Zor, que é o ministro da cultura, que é religioso, mas ele tem uma equipa pequena, então é religioso, teoricamente mais light, resolveu, então, primeiro, vou agradar o público ultra-ortodoxo e mais religioso que segue o Netanyahu. Segundo, vou desfazer o que o ministro anterior fez, óbvio, vou entrar no ministro da cultura, tudo que o anterior fez e eu vou acabar. Então, falou, não vamos mais, dá dinheiro, vai acabar, inclusive, chegou essa ordem, já tinha sido passada para várias prefeituras, que recebiam dinheiro para manter essas instituições, museus e parques abertos no fim de semana. Chegaram a receber a ordem. E outras coisas, o Mickey Zor também falou que não vai financiar filme que fale mal de Israel, essas coisas assim de nacionalista, a gente conhece bem, de ministro da cultura nacionalista. E aí o que acontece é que no dia seguinte foi uma reação pública tão ruim a isso, tão ruim a isso que o Netanyahu teve que emitir um comunicado dizendo que não é bem aí, vocês não entenderam o que ele quis dizer, ele quis dizer que o financiamento não vai sair mais do ministério, vai sair de algum outro lugar, mas vai continuar. Quer dizer, ele teve que dizer não, mas não é isso, que ele quis dizer que o ministério não vai financiar essas coisas, mas que a gente vai arranjar financiamento de outro lugar. Aí no dia seguinte disso, o próprio ministro falou, não, não, o ministério vai financiar sim. Quer dizer, voltou atrás totalmente. Quer dizer, então, para mostrar como que esse governo ele tem uma tendência de agradar um público mais conservador, religioso, ultra-religioso, ultra-nacionalista, e até ministros que não são nem parte tanto desse grupo, porque o Mick Zor é um religioso mais light, entendeu? Mas eles querem agradar o zeitgeist do momento do governo tomando esse tipo de decisão. Mas, novamente, o Netanyahu, como ele é muito sensível a essa questão de economia, ele também é um pouco sensível, um pouco sensível a questões culturais. Ele não tem muito essa coisa de, ah, é, tipo, sou contra a cultura. O Netanyahu não tem muito esse perfil, apesar de ter também, a gente vai falar um pouco disso depois, mas ele, o Netanyahu, ele é um pouco mais sensível a essas coisas, eu acho que porque ele escuta o que o Ocidente faz, entendeu? Ele acha que se sair internacionalmente vai pegar mal para ele também, no Ocidente, entendeu? É, não quer sair mal, não quer ser alvo de mais críticas, não quer ser comparado, né, a determinados líderes. Mas, por outro lado, e aí a gente vai para o nosso último assunto, é um outro tema que repercutiu essa semana, foi do Ministro das Comunicações, certo? Que quer acabar com a rede de TV pública israelense, o K11, certo? É esse, e essa ideia não é só dele, é do próprio Benjamin Netanyahu, que é, só para as pessoas entenderem como se fosse uma BBC, né, da Inglaterra, esse canal de Israel, que é um canal muito popular, né, Dani? Não é uma rede que, ah, ninguém assiste, nem nada, eles querem acabar, então, com a rede pública, o que mostra, né, uma característica bem típica de líderes da extrema-direita. Novamente, aquela cartilha da ditadura, né, cartilha do tirânico, a primeira coisa é acabar com a liberdade de expressão, acabar o máximo possível com o jornalismo, com pessoas que possam ir ao público e falar mal do seu próprio governo, do seu governo, né? Então, isso, Netanyahu, ele segue meio mais ou menos a risca, né? Meio mais ou menos é ruim, mas ele, meio a risca, mas ele segue isso e aí, novamente, voltando àquela questão da cultura, ele é sensível a essa questão cultural, mas não é sensível à questão jornalística, né? Ele realmente acha que jornalista é tudo de esquerda, tudo fala mal dele, a não ser os jornalistas que são claramente a favor dele, como o jornal Israel Aion, como o Canal 14, que são uma coisa tipo Fox News, tá? Então, esses ele gosta. Os outros jornalistas que ousam falar até a verdade, não é nem criticar, mas dizer, olha, aconteceu isso e aquilo, sem depois justificar o Netanyahu, entendeu? Só contar a história, né? Ele não gosta. e isso já estava claro desde os governos anteriores dele, né? Antes desse Can 11, em 2017, esse Can 11, como é que ele existe? Ele existe desde 2017, porque antes de 2017 existia uma outra, um outro sistema de televisão chamado Rashuta Ashidu, o Ashut Ashidu quer dizer Broadcasting Corporation, corporação de rádio de visão, tá? E ele, que existia desde 1948, tá? Que é exatamente essa questão da BBC, era justamente, inclusive, moldado nos moldes da BBC. A gente não lembra que Israel tinha o mandato britânico antes de ser criado, tá? Então, era justamente nos moldes da BBC. E a BBC é uma coisa, né? Ela é pública, mas ela é independente. Você vê jornalistas da BBC falando e criticando o próprio, ou não, nem mesmo criticando, fazendo um jornalismo bem visto, né? E falando, o Boris Johnson fez aquilo ali, o Sunni fez não sei o que aqui, entendeu? Então, ele é uma rede de comunicação, independente, que não é uma rede de comunicação para falar sim senhor para o governo, entendeu? E esse Canal 1, que antes era até 2017, era assim, sempre foi assim. E era muito, muito assistido, muito ouvido nas rádios, muito assistido. E aí se transformou em 2017 nesse Can 11, que é... Por quê? Porque o Netaniel queria fechar o anterior, justamente por isso que a gente está falando. O Netaniel tentou durante anos fechar o anterior e aí conseguiu as pessoas conseguiram, não sei se por coisas do exterior, alguma coisa aconteceu que o Netaniel meio que deu para trás e falou, então a gente vai diminuir, vai fechar o antigo, vai diminuir, vai criar esse Can 11, né? Que mais ou menos é um sucessor. Ficou menor, fecharam, venderam os prédios todos, tinha muito mais gente, diminuiu para menor. e esse Can 11 hoje, ele é um pouco menorzinho, mas ele ainda tem o jornal das nove horas da noite, que é muito visto, rádio, a rádio, a rádio, a rádio Ureshet Bet, que é a mais escutada, entendeu? E tem também todo tipo de programas, de seriados, programas cômicos, programas menos cômicos, programas, coisas famosas até, tipo Teheran, você ouviu falar naquele Teheran? Sim. É do Canal 11, é do Canal 11, entendeu? Quer dizer, então, todo tipo de programação também não jornalística e cultural. E agora chega esse novo ministro da cultura e fala, não tem lugar mais, ele falou, não tem lugar mais em Israel para a radiodifusão pública, porque aqui tem que ser tudo privado, quer dizer, ele fala isso como se fosse assim, o liberal, o cara que quer, não sei o que, não sei o que, mas na verdade o que está por trás a gente sabe é que o Netanyahu não quer financiar jornalistas que por acaso o critiquem ou que não sejam minions dele, não é nem que não que o critiquem, que não sejam minions, que não justifiquem o que ele faz, que não digam amém para o que ele faz, tá? Então, esse é o objetivo e foi desde antes, quer dizer, desde ele querer fechar o Rashida Tidur, que era muito, muito famoso desde 1940, conseguiu fechar em 2017, mas surgiu o CAN-11 e agora ele quer fechar o CAN-11, quer dizer, a impressão que dá é que ele fechou em 2017 ou anterior e deixou surgir esse novo o CAN-11, que é o sucessor, mas quando sempre dá a ideia na cabeça dele de que algum dia esse aí eu vou fechar também, entendeu? e agora está tendo a chance. Então, agora está tendo manifestações, 200 abaixo-assinado também, 200 artistas famosos num abaixo-assinado e vão fazer manifestação e vão não sei o quê, mas é como eu falei antes para fechar, tem tanta coisa acontecendo, fechamento do CAN-11, o cara lá querendo acabar com a cultura, outro lá que a gente não falou, que agora aqui nos parques nacionais tenha horários específicos para mulheres e horários específicos para homens, quer dizer, então você tem segregação mesmo por sexo, entendeu? Então você tem tanta coisa acontecendo em um mês que as pessoas estão meio louquinhas, elas não sabem em que elas investem para lutar, elas não sabem em que lutas elas escolhem, porque é muitas lutas ao mesmo tempo. Então, nesse sentido é que eu acho que em algumas coisas ele vai conseguir, ele vai conseguir porque as pessoas vão, se focar na luta da democracia lá da Suprema Corte e de repente vai acabar fechando o CAN-11, entendeu? É, são os ataques à democracia vêm por todos os lados, né? E aí fica difícil de saber qual luta vai ser a prioritária, né? Então a gente vê... E ao mesmo tempo com muita intensidade, a gente está falando de um mês, um mês. E muita coisa muito parecida com o Brasil, né? Dos últimos quatro anos, impressionante como é fácil fazer esses paralelos, né? O ataque à cultura, que é o ataque, muitas vezes, a Lei Rouanet, por exemplo, o ataque à estrutura estatal, né? Que no caso do Brasil, em vez de acabar, primeiro tinha a ideia de acabar, mas depois acabou totalmente aparelhada. Então, infelizmente, a gente sabe muito bem onde essa história vai parar. E por isso é muito importante estar alerta, né? E também, assim, está uma grande porcaria, na minha opinião, mas também em Israel não é especial, né? Acho que isso também é um ponto que precisa ser dito, é um processo de todo mundo e que a gente precisa estar sempre alerta. E a gente toda semana está alerta e trazendo novidades para vocês sobre todos esses assuntos. Aproveito para dizer que hoje é dia 27 de janeiro, o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, instituído pela ONU, porque é o dia que marca a libertação do campo de concentração de Auschwitz. Recomendo muito que todo mundo leia o artigo da Dani, que explodiu nas nossas redes sociais, todo mundo adorou e que realmente é muito importante, falando que também a gente lembra esse ano, os 80 anos do Levante do Gueto de Varsóvia, o Yad Vashem instituiu esse como tema desse Dia Internacional de Lembrança do Holocausto. Recomendo também o nosso podcast que fala sobre os traumas do Holocausto na comunidade judaica e os artigos que o Ibi também está publicando na imprensa para falar sobre esse assunto e outros. Dani, muito obrigada, até semana que vem para mais atualizações sobre tudo o que está acontecendo em Israel. Está ótimo, até semana que vem.